Quanta gente a gente viu Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Quem se lembra mais de mim A amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender, cadê o clipe, Lovinho? O grande amor É te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender não é dar valor Lembrou, né? A nossa amor Túlio, essa é do tempo de Rosiana Alô, Lurdinha Minha diretora Luíde Tô igual, não tô igual A primeira Luíde A professora do jardim É do seu tempo, né? Companheiros de estrada Nem se lembra Marcelão Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender não é dar valor É um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender não é dar valor A nossa amor Não vá Não sei Viver Sem o teu amor Não vá Não sei Viver Sem o teu amor Pra dançar, Gardim Bora, Joás, meu jogador profissional Mano, Anúncia Tamo junto Tem o teu amor